Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada Tem uma navinha em cima, que tá cilindrada A roupa é curta pra mostrar a maca, o litoral na coeda barra O jeito dela anda, parou minha quebrada Se vocês quiserem os melhores banner, é só falar com o mágico oficial Tá aqui, ele fica, hein? Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada Tem uma navinha em cima, que tá cilindrada A roupa é curta pra mostrar a maca, o litoral na coeda barra O jeito dela anda, parou minha quebrada O jeito dela, parou minha quebrada Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata Chega a noite e ela se prepara Vestido daqui, já deixei na sandália Deixa os homens malucos, essa é sua marca Ela é original, quem não é, paga o pau Ser chamada de gostosa pra ela é normal Ela para tudo, ela é passarela Ela quer passar, então deixa ela Ela para tudo, ela é passarela Ela quer passar, então deixa ela Vem pra moção, ela recola No início, ela tá da hora Em cima do camarote, não tem quem não olha Vem pra segurar ela quando vai no chão O sobrantinho chama o atenção Na despertação de cega, nunca viu o cabrão Mas comenta quando ela passa Ai, menor, olha lá que gata Com o rodofim de passageiro No início, eu me matava Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata Já me ensina onde eu vou que pesada O anjo cheiro que exala Se for pousar pra Cleiton Com certeza ela é carrapa Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata Ai, novinha, assim você me mata